Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Devin Novaes e a outra envolvendo o Leo Santana Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de mostrar a notícia pra vocês aqui envolvendo o Leo Santana e Devin Novaes Eu gostaria de pedir pra vocês aí que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações Porque eu quero bater minha meta aí de até o mês de junho chegar aos 50 mil inscritos, então me ajude aí se inscrevendo no canal Então rapaziada, a primeira notícia que eu vou falar pra vocês sobre o Devin Novaes É que Devin Novaes estava fazendo uma live lá no seu Instagram e deu uma desafinada E os fãs se preocuparam com essa desafinada de Devin Novaes Algumas pessoas estão falando que Devin desafinou porque ele está bebendo muita cachaça Outras pessoas falam alguma coisa, mas eu gostaria mesmo de ouvir a sua opinião Deixe sua opinião aqui logo após eu mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vamos lá A verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou em busca do meu Cara, diga aí, é alto demais, é alto demais, é o tom, velho Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que Devin Novaes desafinou, ele mesmo falou aí que está bebendo muita cachaça E você, qual a sua opinião diante do caso? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário Lembrando a todos vocês que não me seguem, que me sigam lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é de Léo Santana Léo Santana ontem na live de Marília Mendonça doou 500 cestas básicas E Marília Mendonça falou isso lá em sua live ao vivo e eu vou mostrar aqui agora pra vocês Léo Santana? Léo Santana acabou de mandar uma mensagem falando que vai doar 500 cestas Muito obrigada, meu querido Um beijo no seu coração, obrigado, obrigado por estar ajudando a galera Assistindo a live, obrigada de verdade, viu? Um beijo pra você, Léo Santana estará na nossa work show live da work show lá também Junto com vários artistas maravilhosos e eu vou tomar mais um golin Eu vou, eu vou, eu vou Quando vai chegar numa hora Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Léo Santana doou 500 cestas básicas Agora é uma coisa que vem chamando bastante atenção dos fãs Eu mesmo que quando alguma pessoa posta alguma publicação Eu vou nos comentários e algumas pessoas estão falando que Léo Santana doou essas 500 cestas básicas Foi pra se redimir E você, você acha isso ou não? Comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Se você gostou desse, como de costume, deixe o seu like Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações Um abraço e até o próximo vídeo